Enquanto filmava a abertura de um rodeio em São Luís de Montes Belos, aqui a 120 quilômetros de Goiânia, eu vou chamar o capitão para conversar com a gente sobre o acidente que aconteceu lá, mas antes eu quero pedir bom dia para o senhor, obrigada pela participação aqui, antes de mais nada. Bom dia, Fernanda, bom dia a todos da Record. Eu quero convidar o senhor para a gente assistir as imagens juntos, mostrar para o telespectador o que foi que aconteceu. A gente consegue colocar essas imagens na tela? Olha só, ela está aí filmando, uma adolescente de 17 anos, acompanhada da prima, até uma distância segura, a gente observa, filmando o palco. Esse fogo de artifício veio exatamente na direção dela, veio um cheio e atingiu essa adolescente. Ela estava com o celular na mão, teve ali 80% da mão queimada, queimou também o colo, os seios, queimou o pescoço bastante. A prima dela nada sofreu, rapidamente ali houve aquela confusão, ela foi levada para o hospital da cidade e agora já veio transferida para o Gol com queimaduras de segundo grau. Agora sim, o capitão Leonardo de Castro vai conversar com a gente, explicar os detalhes, porque o que se deve observar numa situação dessa? Tem que ter uma distância, ela estava nessa distância correta? Sim, Fernanda, a gente sempre ressalta que esses artefatos pirotécnicos, esses foguetes, eles devem primeiro ter o profissional adequado para gerenciar, montar todo esse sistema e essa distância adequada, para evitar fatos como esse. É ali, a gente observando aqui a grosso modo, de longe até parece que ela está distante, eu não sei se foi uma questão de azar mesmo esse negócio ter vindo parar exatamente em cima dela ou se a organização do evento também vai ter que responder por isso, se ela não devia estar ali naquela área, a direção em que esses fogos foram lançados, porque parece que ele tem que ir para cima, parece que ele veio na direção dela. Isso aí também não nos parece muito correto, né, capitão? É importante observarmos também a qualidade desse produto, se são fogos que têm ali o selo do Inmetro, que têm toda uma garantia de procedência e que atenda também toda a legislação. Porque, como você disse, né, essa espoleta, ela não era para ser deflagrada ali naquele momento, não. O artefato, ele impulsiona as espoletas, né, que devem ser deflagradas no céu e não ali naquele local, né? Entendi. Agora, você imagina se essa espoleta vai na direção do público, da arquibancada, é outro risco que existe também. Sem dúvida. E além de lesões que podem causar as pessoas, também podem causar princípios de incêndio. É muito comum, principalmente em datas festivas, jogos da seleção, né, que essas espoletas, muitas vezes, elas caem numa vegetação seca, folhas que se acumulam em cima de telhados, e ali pode iniciar um princípio de incêndio e causar também um prejuízo material e até mesmo um prejuízo à saúde, né, das pessoas. Agora, numa situação dessa, ela foi atingida ali pelas chamas, como as pessoas em volta podem agir? O que que coloca em cima dela? Coloca um pano, não coloca nada? Como agir ali no primeiro instante? A queimadura é um tipo de lesão muito específica, que requer também um tratamento específico. Em termos de primeiro atendimento, nós orientamos sempre, não colocar nada que possa levar mais contaminação e causar mais dor no local, como geralmente as pessoas fazem, pasta dental, margarina, algum tipo de óleo, tudo isso vai acabar agravando aquela lesão. A ideia, no primeiro momento, é sempre proteger o local, né, se é uma pequena parte do corpo, por exemplo, uma mão, pode-se mergulhar ela numa água natural, né, dentro de uma vasilha, que é para alívio de dor. Agora, se é uma parte mais extensa, cobri-la ali com um pano limpo, né, úmido e transportar, né, no nosso, no caso, ligar para a central, né, o 93, para o nosso centro de operação, que vai enviar uma equipe para o local, dar esse primeiro atendimento e fazer a remoção para um hospital especializado, né. Capitão, muito obrigada pelas informações, um bom dia para o senhor, viu. Um bom dia a todos.